Bom dia, boa tarde a todos e todes. Sou Eliana Pires de Almeida, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, sou bolsista CAPES e orientanda do professor doutor Carlos Augusto Sarmento Pantoja e faço parte do grupo de pesquisa na RARES, que está organizando este oitavo seminário internacional de literatura e cinema de resistência. A Minha Comunicação tem o título de Testemunho em Texto Literário Adaptado para o Audiovisual, a Subalternidade de Domingas e a Exploração da Mão de Obra no romance Dois Irmãos de Milton Ratum. Milton Ratum e a Persistência da Memória O autor utiliza a ficção para reconstruir a Manaus de sua infância e reafirmar uma escrita que trata de dramas universais a partir da experiência local. A mistura de ficção e realidade, aliado ao contexto sociocultural da Amazônia durante o regime militar, do Oriente não conhecido, do jogo de testemunho e esquecimento, ratunar os conflitos do povo da Amazônia. Dois Irmãos traz a força narrativa desse autor do norte em um drama familiar de sentimentos conflitantes, brutais e corrosivos. Sua obra foi adaptada para televisão em formato de série, para o cinema, para o teatro e em história em quadrinho. Para este seminário apresentamos apenas algumas hipóteses do contorno estrutural da personagem Domingas e a sua representação simbólica na teia literária nacional. O enredo do romance é Dois Irmãos. Dois Irmãos é a história de como se constroem as relações de identidade e diferença numa família em crise. A história de dois irmãos gêmeos e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moro na mesma casa, Domingas, empregada da família e seu filho. Nael, o filho da empregada, narra 30 anos depois os dramas que testemunhou calado, buscando a identidade de seu pai entre os homens da casa. Nael, ele tenta reconstruir os cacos do passado, ora como testemunha, ora como quem ouviu e guardou mudo as histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se entregam a um incesto, a vingança e a paixão desmensurada. Nael, o narrador-personagem Nael adota o ponto de vista de filho da empregada que foi abusada sexualmente e explorada pela família de Halim. Ele também nutre o inconformismo por não ser reconhecido pela família de Zana como um membro legítimo, mesmo todos sabendo que ele o era. Desta forma, a narrativa dá margens das diferentes interpretações do filho da casa acerca de sua mãe, filha de ninguém e de sua própria identidade. O teórico que eu trago aqui para a gente compreender um pouco melhor esse testemunho, esse personagem testemunho, Nael, eu trago aqui o conceito de testemunho a Bitter, de Sarmento Pantoja, no qual ele diz que é preciso deixar claro que não tratamos aqui o testemunho a Bitter como pensa o campo jurídico, pois na esfera jurídica existe uma preocupação em extrair a verdade para desvendar um crime em encontrar e punir os culpados. Apenas propomos pensar o testemunho a Bitter como parte das perlaborações de um indivíduo que, de certa maneira, performatiza o trabalho de um juiz. Um indivíduo que, diante dos fatos a ele relatados, deve tomar decisões sobre a matéria recordativa e, nesse percurso, se faz necessário que ele ateste o testemunho a ele relatado e avalie se acata ou não os conteúdos narrados ou se o acata parcialmente. Desta forma, o testemunho construído na perspectiva Bitter precisamente funda-se sobre a ideia de juízo na medida em que arbitra acerca da sobrevivência da matéria recordativa. O que deve sobreviver? Como deve sobreviver? Pois o narrador, ao apreender aquilo que ouve, tentará transmitir o que considera verdade. Mas o contrário também é possível, pois se há algo que não entende ou não aceita, modelará seu testemunho para que o mesmo seja mais bem recebido pelos outros. afirma Sarmento Pantoja. E é nesse sentido que o Nael é esse nosso testemunho a Bitter, esse narrador que vai relatar, a partir dos recortes dele também, da perspectiva do que ele viveu, dos sentimentos que foram aflorados durante esses 30 anos. O Nael e o testemunho a Bitter grita avisava às mães da vizinhança que haveria uma sessão de cinema em sua casa. Era um acontecimento e tanto. Então, aqui, Nael, ele conta que ele também depende da Domingas, ele também é atravessado pelas memórias da Domingas, para que ele possa também contar a história dele. Com relação à adaptação, o ser humano vem se adaptando ao longo dos milhões de anos, sempre reinventando versões para sobreviver. Esse processo de adaptação ou transposição acontece com textos literários adaptados para outros meios ou formatos de circulação, através do cinema, audiovisual, teatro, desenhos, séries, televisões, podcasts, etc. A adaptação é uma forma de transcodificação de um sistema de comunicação para outro, afirma Rochel. E a autora também afirma, considera que a adaptação tem dois prismos fundamentais, que um é o processo e o outro é o produto. Então, a partir dessas duas perspectivas, a autora, Linda Rochel, ela pressupõe que a adaptação se firma. Domingas e o testemunho de uma infância roubada órfã indígena que foi tirada de sua tribo e recolhida no convento e depois trocada por móveis e uma pequena doação em dinheiro. Domingas chega o sobrado de Halim, ainda criança, com a cabeça cheia de rezas e piolhos. A intenção do jovem casal não era adotar uma filha, mas conseguir alguma ajuda para Zana nas tarefas da casa e com os filhos. Anos mais tarde, Zana confessa a Nael que Halim tinha temor de criar o filho de outra pessoa. Segundo ele, o filho de ninguém. E aí, nesses frames que estão colocados à direita, é possível ver Domingas em quatro momentos distintos. Quando ela está chegando à casa, quando ela já é trocada pela mercadoria, pela freira, Zana coloca ela para trás. E a freira, antes de entregá-la, abre a boca de Domingas para mostrar que ela tem bons dentes, que ela é alfabetizada, sabe ler e ela é asseada. E tem no último momento aí nesse frame, embaixo, no qual a Zana chega, encontra com Halim e nem se apercebe que agora ela tem uma criança em casa e ela começa a se beijar com Halim e não dá importância, como se a Domingas fosse invisível. A sua função principal de Domingas na casa, desde o parto difícil dos gêmeos, foi cuidar de Iacubi, pois Zana protege Omar e desprezava Iacubi. O filho preterido encontra em Domingas, uma adolescente ainda, o afeto que lhe faltava. Vejamos um trecho do texto, do romance. E o outro ficava aos cuidados de Domingas, a cunhatã mirrada, meio escrava, meio ama, louca para ser livre, como ela mesma disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade, louca para ser livre. Domingas e o testemunho da exploração da mão de obra e da subalternidade na Amazônia. Empregada da casa, a menina cresce e se torna uma cozinheira de mão cheia, tem um talento singular que mistura as especialidades da culinária árabe e a tradição dos donos da casa, e os quitutes amazônicos, herança de seu povo que nunca esqueceu. Nesse sentido, a gente traz, então, o teórico Homi Baba para corroborar conosco nesse debate acerca dessa exploração da mão de obra, no qual Baba nos afirma que, nas sociedades emergentes, a partir da revolução industrial, a posição de desqualificação dos serviços domésticos acentua-se contribuindo para a marginalização das mulheres. E aí trago para o texto mais um teórico, uma teórica, no caso, para tratar da questão da subalternidade. O sujeito subalterno, segundo Spivak, para autor ingiano, o subalterno refere-se ao sujeito que pertence às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no extrato social dominante. O que, claramente, não foi a condição dada a Domingas. Talvez Nael tenha conseguido ser um membro mais pleno desse extrato social, nesse espaço de subalternidade. O texto é literário como testemunho da violência epistêmica e apagamento cultural na Amazônia. Segundo, novamente, Omibaba, a justificativa para a exploração da mão de obra é a estereotipação e o preconceito étnico notado nos processos de construção da sociedade. Desta maneira, o elemento diferente, o outro, é subestimado, sendo empurrado assim para a margem. E aí, nesses frames que a gente tem aí do lado, a gente vê Domingas em três momentos distintos, no qual um, ela está na sua aldeia, nua, tomando banho no Igarapé. No outro, ela já está dentro da igreja, tomando a hóstia da igreja cristã. E no outro, ela já está na casa da Zana, deixando de andar com seus pés descalços e usando um sapato alto, que nem era para a idade dela. Então, ela sofre um processo de aculturação. Domingas mudou muito, Zana diz. Domingas mudou muito desde que engravidou. Passava horas compenetrada, só vendo bastante com ela mesmo. Até que Halim de mansinho abria a porta do quarto e perguntava Em que estás pensando? Hã? Eu? Tua mãe respondia assim, assustada. Ela amolava uma faquinha e pegava um pedaço de pau para fazer aqueles bichinhos. Halim me dizia Essa cunhatã, por Deus, alguma coisa aconteceu com ela. Como a tua mãe me deu trabalho no orfanato? Ela rebelde, queria voltar para a aldeia dela, no rio dela. Ia crescer sozinha lá no fim de mundo? Então, a irmã da Marcena me ofereceu a pequena. Eu aceitei. Coitado do Halim, não queria ninguém aqui, nem sombras na casa. Vivia dizendo, deve ser penoso criar um filho dos outros. Um filho de ninguém. Quando tu nascestes, eu perguntei, e agora? Nós vamos aturar mais um filho de ninguém? Halim se aborreceu. Ele disse que tu eras alguém. Filho da casa. Quer dizer, é sabido, né? Que um dos gêmeos havia engravidado Domingas, mas todos se silenciaram diante disso. Porque Domingas, no romance, já dando um spoiler, né? Ela é apaixonada por um dos gêmeos, mas o outro, enciumado, acaba estuprando ela. Então, Nael, ele é filho de um dos dois gêmeos. Domingas, o testemunho da violência sexual em ambiente doméstico. Todos esses traços de violência simbólicas conferem a Domingas uma subalternidade, uma resiliência e uma paralisia diante das rédeas de sua subjetividade e liberdade. A falta de estudo coloca muitas mulheres no Brasil nessa condição subalterna e precária. Ela me enlaçou, beijou meu rosto e abaixou a cabeça. Murmurou que gostava tanto de Jacob. Desde o tempo em que brincava e passeava. Omar ficava acilmado enquanto via os dois juntos no quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Com Omar eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto fazendo aquela algazarra, bêbado, abrotalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca me pediu perdão. Ela soluçava. Não podia falar mais nada. Então, é quando finalmente Domingas conta para Nael sobre o acontecido. Domingas, objeto à venda. Em dois irmãos, percebe-se ainda a analogia à escravidão a qual Domingas era submetida quando Yacub, enfurecido por ser roubado pelo irmão Omar, sugere aos pais a venda de túnel, inclusive de Domingas. Vejamos. Yacub passou da acusação à cobrança. Não ia sossegar enquanto o irmão não lhe devolvesse os 820 dólares roubados. Mimem esse crápulo até ele acabar com vocês. Vendam a loja e a casa. Vendam a Domingas. Vendam tudo para estimular a safadeza dele. gritava Yacub. Então, vejam. Nem Yacub, aquele a qual ela dedicou toda a sua vida cuidando, dando amor, tinha por ela qualquer sentimento de empatia ou de amor. A personagem de Domingas é a visão do diretor artístico da adaptação audiovisual. Anos depois, Domingas surge grávida, dá a luz mais uma vez em silêncio e sem qualquer questionamento dos patrões. A Nael. É do menino mestiço que cresce no quarto dos fundos da casa a narrativa desta história, construída por meio do que ele presenciou e do que soube de um e de outro, em especial de Halim. Sua busca pessoal pela própria identidade é um símbolo da miscigenação brasileira, é o que explica o diretor artístico da minissérie, Luiz Fernando Carvalho. Considerações preliminares. Nesta comunicação, trago um fragmento da tese em andamento em que, a partir do texto literário, observamos os diferentes traços da personagem Domingas e o espaço subalterno destinado a ela, o qual não lhe permitia ter a dignidade, a humanidade, a amorosidade ou a justiça social. Seu único direito era ter uma casa para limpar e uma família para ser vida. Concluímos que o texto literário adaptado potencializa e dá visibilidade a situações de exploração e desigualdade social em todo o mundo. A personagem Domingas de Dois Irmãos lança a luz à criança, à menina, à mulher da Amazônia silenciada e desumanizada. O testemunho presente no texto literário narra também a Amazônia como um território de diferentes camadas e texturas sociais, carentes de uma educação libertadora em que o silêncio sejam resistências, como preconiza Orlandi. Essas são as minhas referências. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada a CAPES pela bolsa de pesquisa.